Você me disse, bem brato em casa Que eu tô sozinha, baby, nós acende a brama Chegando, vixe, sua amiga tava Vocês pelada falaram, não pega nada Eu sarro nela, tu sarra nela Nós sarra nela, pai sarra nela Eu sarro nela, tu sarra nela, tu sarra nela, tu sarra nela